A cortina desceu o quarto e fechado caraco ainda, então vou te falar uma coisa, abre, abre tudo, abre tudo, deixa a luz do Deus iluminar teu quarto, teu coração, teu caminho e nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo e seja feliz. Tchau, tchau. Oi caraco, olha onde está o baú do metrô, oi linda caraco, maravilha, estou amando, olha caraco onde eu estou, na casa de boné gigante, olha que coisa linda caraco, lá no Oi linda, olha, é só bem gigante cara, olha a minha cara, tamanho dela. Vem cá caraco, pega. É muito fácil. É muito fácil, né? Vamos. 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 Obrigado.